Fala, meu amigo, minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aula do nosso curso de Smart Contracts em Solidity. Show de bola? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre imports, sobre como pegar código-fonte de fora e também falaremos aqui sobre interfaces de código, interfaces de contrato para a gente poder utilizar contratos de terceiros. Enfim, é muito importante entender a aula de agora, porque quando a gente for para a prática, isso aqui vai ser primordial. No mercado, isso aqui é primordial. Vamos lá, então. Muito bem, se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Considere se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E, por gentileza, já deixa o like aí. Não custa só clicar no like aí, você já vai ajudar o prof pra caramba. Faz isso para nós, clica no botão joinha. Show de bola? Bora para a aula, então. O que a gente viu na aula anterior? A gente falou aí de structs e enuns lá no Remix. Botamos a mão na massa, brincamos um pouquinho com isso aqui lá no Remix. Beleza? E foi bem produtivo. A gente entendeu isso aqui na prática como que funcionava. Agora, a gente vai entender um pouco aí de interfaces, para que servem, como criar interfaces. E também, a gente vai entender aqui como importar o código-fonte, para a gente não ter que ficar inventando a roda toda vez que a gente for criar um smart contract. Na verdade, sempre que possível, se já existir um código pronto, que já foi editado, que já foi testado, que já está rodando há anos, a gente vai querer, eventualmente, importar esse código para evitar inserir erros na nossa aplicação, no nosso smart contract. Maravilha? Então, vamos lá. Interfaces e reuso de código. Nada se cria, tudo se copia. É, mais ou menos, né? Vamos lá, então, gente. Para que servem as interfaces, tá? Quando a gente quer reutilizar códigos já feitos anteriormente, a gente, geralmente, recorreria aqui a uma espécie de copia e cola, né? Você acha um código na internet lá, você acha que ele funciona, você copia ele, cola no teu Remix, na tua IDE, no teu editor de código, e aí compila, testa se ele funciona logicamente, enfim, né? O que acontece? Acontece que o compilador, que é a parte da nossa IDE, ou enfim, a parte do Solidity, que transforma o código Solidity em código que a máquina virtual Ethereum compreende, o compilador, ele, geralmente, para a gente utilizar códigos de terceiro, geralmente, a gente não precisa de todo o código para o compilador entender aquele código e usar ele, tá? A gente precisa saber só, o compilador precisa saber só quais são as funções, quais são as funcionalidades que aquele código implementa, ou seja, imagine que você quer pegar código de terceiros, você tem uma biblioteca lá que você gostou, por exemplo, o tal do Open Zeppelin, Open Zeppelin, vamos aqui, Open Zeppelin, vale a pena você dar uma googlada nisso, se você quiser, e depois dá aula, tá? Você quer usar uma biblioteca do Open Zeppelin lá, você quer usar um contrato, um padrão de contrato lá, um ERC20 da vida, sei lá, um ERC721 para NFTs, enfim, sei lá, né? Aí você vai lá e você resolve que você vai copiar todo o código do ERC20, todo o código do 721, mas você não precisa disso, o compilador não precisa de saber como que o ERC20 e o ERC721 são implementados internamente para você usar esse código na tua aplicação. É claro que no frigir das contas o compilador vai se apropriar disso, mas quando você está escrevendo o seu smart contract, o compilador só precisa saber quais são as funções que o contrato tem, o contrato que você está copiando, e o que elas precisam de parâmetro, o que elas retornam de tipo de retorno, e basicamente isso, qual é o nome das funções, enfim, o compilador só precisa saber qual é a assinatura das funções do contrato que você está importando. O que, na verdade, o compilador precisa, portanto, é da interface. O que é a interface, então? A interface é essa lista de funcionalidades com seus respectivos nomes, tipos de retorno, visibilidade, visibilidade vai ser external, né? Mas os seus modificadores de estado, enfim, os tipos de retorno, os parâmetros, é isso o que a interface define, beleza? Então, a interface é só o que dá para fazer, mas não exatamente como é feito por debaixo dos panos. Percebe a diferença? Então, o compilador precisa da sua interface. A interface, a gente define ela através aqui da diretiva, aqui da palavra reservada interface, ou interface, enfim. A gente não pode fazer o quê quando a gente vai criar uma interface? A gente não pode colocar implementação das funções na interface. A interface só leva a declaração da assinatura da função. O que é? De novo, é o tipo de retorno, são os parâmetros e o nome da função, basicamente, né? E também os modificadores de estado dessa função. A lógica da função, o que vai lá, geralmente, entre as chaves da função, a gente não pode pôr na interface, tá? Uma interface, ela pode herdar funcionalidades de outras interfaces, ou seja, a orientação a objetos funciona aqui. Se você não sabe, a orientação a objetos, por enquanto, não esquenta a cabeça. A gente vai falar disso futuramente um pouquinho aqui no curso, tá? Todas as funcionalidades, todas as funções de uma interface devem ser de visibilidade external, ou seja, não pode ser public, não pode ser private, enfim, tem que ser external. Maravilha? Não vale a pena declarar construtor numa interface, não faz sentido, tá? Porque a interface, ela jamais é instanciada como um contrato em si. A gente vai entender isso na prática, tá? E a gente não pode declarar variáveis de estado em uma interface. A interface deve ter apenas funcionalidades aqui, no caso de interfaces do Solidity. Beleza? Muito bem. E aí a gente pode entender como que a gente importaria código em Solidity. Uma vez, então, que a gente tem uma interface ou que a gente tem um código pronto lá de terceiro, a gente pode simplesmente importar esse código para o nosso contrato. Maravilha? Como que eu faria para importar códigos em bibliotecas externas? Eu faria isso através da palavra import, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Localmente, dentro do seu próprio projeto, ou se você quer pegar, por exemplo, da internet, usando aqui uma plataforma como, por exemplo, o Git, GitHub no caso, né? Ou do NPM, o Node Package Manager. Para quem já trabalhou com Node aí, com JavaScript, sabe do que eu estou falando aí, o Node Package Manager. Enfim, eu posso ter um arquivo de Smart Contract já implementado na minha máquina local, no meu Remix ou na minha IDE, e eu só vou lá e importo isso passando todo o caminho desde o meu contrato até o contrato que eu quero importar, ok? A mesma coisa eu faria se eu quisesse importar da internet. Eu coloco aqui o link para esse arquivo, e aí eu consigo importar ele, né? E mais, se eu quiser pegar também do Node Package Manager, eu posso fazer do jeitão lá, colocando o arroba, colocando o caminho da biblioteca, da raiz da biblioteca até o arquivo que eu quero importar lá. Tenho que importar arquivo por arquivo, beleza? Meus amigos e minhas amigas, é assim que a gente não precisaria reescrever a roda no mundo do Solid. Show de bola! Então, recapitulando aqui, falamos de interfaces, para que é que as interfaces servem, como criar interfaces, e também vimos aqui, finalmente, como usar o import para brincar com códigos externos. Show de bola! A gente vai fazer, então, o hands-on na próxima aula, falando aqui dos imports. Vamos brincar um pouquinho com imports na próxima aula. Vejo você lá! Show de bola! Muito bem! Como sempre, como sempre, como sempre, eu faço aquele pedido. Se você tem perguntas, sugestões, críticas, deixe nos comentários. E não deixe de ler a descrição do vídeo para informações sobre possíveis erratas, sobre possíveis exercícios, os slides, claro, e também o certificado, se é que nós já estamos emitindo o certificado para esse curso. Show de bola! Maravilha, então! Fico por aqui! E eu vejo você na próxima aula, mas antes, eu não posso deixar de te pedir aquele favorzão do YouTube. Se inscreva no canal, assine com o sininho e também deixe o like aqui para receber as notificações. Se inscreva! Maravilha! Muito obrigado por ajudar no meu trabalho. Eu fico por aqui, então. A gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço! Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend